Música Vê estar ao meu lado Eu não sei por onde seguir Está em escuro e vazio O que as forças eu perdi E o que a matéria Meu caminho perdeu o sentido E ao chegar no escuro Pensei a minha almeia ali Você estava ali Já nasceu outro dia Posso levantar e me ver Descobri teu sorriso Eu encontrei Montes que construí Na praqueza Achei tua força No vazio Achei teu acaso Meu ventre está solta Achei 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 O que as forças eu perdi 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 Achei Na cadeira achei sua força No Brasil achei meu abraço Eu me fiz nas formas de seguir Havia alguém aqui O meu Deus estava aqui Já nasceu outro dia Posso levantar e viver O meu Deus estava aqui 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 O meu Deus estava aqui